Oi, esposada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô feliz, tô louco de feliz aqui porque é dia de abrir as coisas da caixa postal, fuma do céu! Ai, que delícia abrir as coisas que vocês mandam, né? Eu sei que vocês ficam loucos de curiosos aí também, que vocês querem saber. Eu sinto daqui a curiosidade de vocês que chega a me tremer uma veia aqui no pulso. Muito obrigado por todos vocês que mandam presente pra mim. Eu sempre falo pra vocês no final, mas hoje eu quero falar no começo porque eu sei que tem jaguarada que não vai até o final. Mas meu maior presente é ter vocês aqui comigo todos os dias, viu? Não tem presente que pague isso, fuma do céu! E isso é muito especial pra nós. Mas, pra ficar mais especial aí, se inscreva no canal, né? Não assista de clandestino aqui. Assiste, faz a egípcia e sai como se nada estivesse acontecendo. Não seja coração peludo, fuma, se inscreva, não custa nada. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desses vídeos, né? Ele manda mais. Aperta o sininho também pro YouTube avisar você quando tem vídeo novo. E vamos abrir as coisas agora, fuma! Bom, primeiro de tudo que veio, gente, esse daqui é da Valkyria, lá de Patos, Paraíba. Vamos ver o que a Valkyria mandou aqui pra mim. Lá da Paraíba, me senti finíssimo agora. Cada hora vem de mais longe. Deixa o banco saber que vocês estão me encontrando de tão longe que ele vai me encontrar também. Que tem banco que eu não posso passar na frente. Perigoso eles laçam e puxaram. Ó, a Valkyria mandou um livretinho aqui que fala assim, Ai, gente, tomara que o nosso seja o que cura, né? Já basta o relacionamento que fere, que é o das cobranças. Ai, querendo os pais. Assim, a leitura desse pequeno livro chega em boa hora para despertar novas ideias e sentimentos sobre o tema. Ai, que legal! Eu vou ler sim. A hora que eu ler, eu já conto pra vocês, gente do céu. Do que se trata isso daqui? Se nós sair daqui é uma pessoa melhorada ou se nós vamos descambetear na vida de vez. Valkyria! Um beijo, minha querida. Muito obrigado pelo presente. Isso é um amor de pessoa. O outro fubá esse daqui, ele é do Ricardo de São Paulo. Vamos ver o que o Ricardo mandou aqui. Esqueci o estilete, gente. Vai na raça mesmo aqui. Vai na tesoura. Essa Nazaré Tedesco se virava com a tesoura, também ele vira. Ai, credo. É outra coisa, outro assunto, né, fubá? Vamos ver o que tem aqui. Vocês ficam escutando falar um negócio desse, de repente vai achar que eu tô aparecendo lá no Jornal da Record. Aquele Jornal da Record chega a pingar sangue, né? Que a mãe não perde um. Ó, vem primeiro aqui uma cartinha. Vamos ler aqui. Ai, que envelope bonito, gente do céu. Envelope chique. Vamos abrir aqui. Ai, que legal, fubá. A carinha do nosso bonequinho tá aqui, ó. Que bonitinha. São Paulo, 27 do 4, janeiro, fevereiro, março, abril. De abril de 2021. Terça-feira. Fala, fubá, tudo bem? Aqui estou bem. Depois de muito tempo sendo inscrito no canal e perseguir você no Instagram. Tá vendo, gente? Esse é o nível de pessoa que eu quero aqui no canal. Inscrito no canal e me perseguindo no Instagram. Resolvi mandar essa caixa pra você. Espero que goste. Adoro os vídeos de receitas e testando as coisas. Espero que essa quarentena passe logo, pois os vídeos de você com seus amigos é muito engraçado. Com o Carlos e a Bila. Ai, gente do céu. Eu também adoro fazer vídeo com eles. Quem sabe, né? Nós faz logo. Beijo pra mãe e pra Pantera. Vamos ver o que o Ricardo mandou aqui, então. Vamos ver. Ai, eu estou curioso. Vocês estão também aí? Gente do céu. Estou morrendo de curiosidade. Vocês colocam papel aqui? Dá mais curiosidade ainda. Daí que a gente fica louco, né? Pera aí. Nossa, mas tem um monte de as coisas aqui. Pera aí. Ó, ele mandou aqui. Deixa eu ver se consigo abrir. Pera aí. Uma lata de Nescau. Quando eu era criança eu tinha um amigo rico que só comia Nescau. Lembrei dele agora. Enquanto nós estava lá no La Chocolatada do Guerreiro que não misturava do leite. Ele só bebia Nescau na casa dele. Dava até gosto ir lá. Ó, mandou aqui também. Outro Nescau. Essa latinha aqui depois é louca de boa pra guardar as coisas, né? Que lata de mercado é tapuerte pobre. Deixa eu ver, ó. Mandou também, fubá. Ai, meu Deus. Curiosidade pra abrir logo. Essa lata... O que que é isso? Uma lata de sensação. O que será que tem? É uma chocolatada do sabor de chocolate morango. Gente do céu. Ai, mas me deu uma vontade de pegar a colherada e enfiar na boca já. Eu nunca sabia que existia esse. Mandou mais esse daqui, fubá do céu. Mais um Nescauzão que é pra poder tá enchendo a lata depois, né? Graças a Deus agora eu não vou encher com o do mais barato. Eu vou encher com esse. Se abusar, eu vou no banheiro e vou fazer um ovo de Páscoa, né? O chocolate que tem. E ele mandou, fubá. Deixa eu ver isso aqui o que que é. Imagine eu lá fazendo o meu ovo da Páscoa no meio dos outros coelhos. Daí começa a fofoca na firma, né? Quem que é aquela coelhona crespa que tá sentada ali? É eu, né? Aquela coelha mais temerosa do mundo que tá sentada fazendo ovo e falando o maior da vida dos outros. Gente do céu olha isso na minha cidade não existe isso um achocolatado de negresco Ai meu leite vai virar uma alegria eu nunca vi isso Meu Deus por isso que é bom morar em cidade grande tem as coisas pra nós não é da sorte se chegar o Todd aqui se não chega bichado ainda Ai mentira gente chega certinho mas esse aqui não chega não Rico tá escrito o nome dele aqui de Rico quanta pessoa é rica até o nome é Rico com dois C ainda, né? Rico um beijo meu querido obrigado pelos presentes eu não vejo a hora de beber um gorpinho de leite agora eu quero beber leite no café da manhã no almoço no jantar e a hora que eu acordar de madrugada também quando quem não quer nada o próximo Fubá é esse é da Charliana de São Paulo olha a turma de São Paulo fez mutirão pra mandar as coisas, né? deixa eu ver aqui o que a Charliana mandou peraí peraí deixa eu abrir ah, e abriu aqui Fubá quer abrir ou não tirou a papelzeira vamos ver o que que vem espera aí só dar uma cortada na beirinha aqui agora que é já que abre ai meu Deus do céu o que será que tem aqui? ai, tem um monte de as coisas aqui deixa eu mostrar pra vocês mas antes uma cartinha peraí cartinha amarelinha bem bonitinha, ó vem grudada até um coraçãozinho aqui pra vocês verem São Paulo 4 de maio de 2021 Oi Fubazinho tudo bom com você? eu estou enviando um presentinho para a mãe mais amada da internet diga pra ela apreciar com moderação são os pacotes vermelhos então esse daqui e esse daqui é o da mãe e para a Panterinha são os pacotes rosa que esse daqui ai meu Deus a Pantera vai se sentir, né? e esse daqui beijos dona Eva obrigada por ajudar e cuidar do Fubá feliz dia das mães beijos para a fofa da Pantera e um beijo do seu coração Fubá querido Charleana ai meu Deus do céu obrigado pelos presentes vamos ver aqui o que que tem pra Pantera que o da mãe deixa que a mãe abre, né? vamos puxar aqui o lacinho certinho porque a Pantera tá muito jaguara demais se der o presente sem abrir ela vai meter o dedo ó veio esse negocinho de sabor de carne veio esse com sabor de cordeiro ao molho olha isso gente do céu eu nunca comi nada com esse sabor a boneca da Pantera tá comendo e veio o sabor de frango esse daqui meu Deus mas a Pantera tá finíssima tá pior que cachorro de madame e veio esse outro aqui também vamos ver o que que é olha veio um sanduichinho pra ela poder brincar olha ela vai adorar que faz buzina veio uma pizza pra ela poder brincar também meu Deus eu tô até vendo a Pantera buzinando e veio um porco olha que bonitinho porquinho ai ela vai adorar brincar com esse porco também pesado né o que? é cerveja deixa eu ver mostra aqui não é Red Bull ah Red Bull ai eu nem olhei não olhei mas que Red Bull bonito é não é desse que tem aqui né diferente mas deixa eu ver é Red Bull sabor de fruta ah sabor de fruta tem mais um aqui e esse daqui também peraí peraí já dou diferente da lata deixa eu ver que sorte que é mãe do céu que bebida que é essa? eu nunca vi essa bebida hipioca eu nunca vi essa hipioca eu acho que é de misturar a hipioca com o energético é que a senhora gosta de purma é de misturar agora tem os presentinhos da Pantera vamos ver o que que é dê pra ela ver se ela gosta mostra pra ela perinha olha lá já ficou louco para o porquinho deixa eu ver gostou do porquinho fi? olha aqui olha aqui gostou do porquinho? tem mais mãe olha querendo mais agora pega o fogo ó tem uma pizza pra ela ela quer tudo já outro bichinho olha chegou a despertar mãe do céu vem aqui fala aqui agradeça aqui peraí agradeça primeiro ó agradeça fala se você gostou do presente não seja malducada uma cadela de rua ó e as carninhas aqui pra você ó aqui a carninha ela gostou do brinquedo ela gostou do brinquedo já pegou redicando mas viu não quer deixar por a mão meu deus tá redica filh você gostou do porquinho? gostou mais do porquinho? olha aqui que faz você gostou? Deus te abençoe charliana adorei de coração a pantera adorou o brinquedinho dela também o porquinho olha hoje ela não quis nem saber da comida mãe ela gostou do porquinho olha lá ai não deixou nem eu pegar o porquinho dela pacota só pra não querer pegar assim não queria que pegasse o porquinho ela gostou charliana um beijo do seu coração minha querida muito obrigado pelos presentes muito obrigado pelo seu carinho ai eu fiquei muito feliz viu de você lembrar de nós aqui um beijo do seu coração vocês viram gente do céu quanta coisa ai vocês são um amor de pessoa mesmo gente do céu é um dos melhores vídeos que eu gosto de fazer aqui na verdade eu gosto de fazer todos mas esse daqui parece que nós diverte bastante né fubá obrigado pelo carinho de tudo vocês obrigado por você que ajuda o canal a crescer seja dando like seja compartilhando seja pegando o celular de qualquer pessoa na rua escrevendo a pessoa à força que ela não precisa nem saber muito obrigado mesmo gente de coração aqui embaixo tem playlist tá lotado de vídeos vocês podem dar uma olhadinha também boba aqui do lado tem dois vídeos de assistir assistam um dos dois muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre fubá do céu o que mais importa é nós estar felizes aqui nós pode ter perrengue na vida na hora que nós estamos aqui junto eu quero que vocês sorriam tá bom tchau fubá até o próximo vídeo tchau